. Pode falar já. Fala galera, sou o Gabriel, tenho 28 anos. Fui eu que mandei o e-mail pro pessoal do Pânico. Meu nome é Alexandre. Eu sou a Lica, tenho 53 anos. Sou a mãe da molecada aí do Gabriel. Adoro confusão, bagunça. Mano, vamos ver, né? Quero ver se os caras vão zoar mesmo aqui. Nós zoamos mais que os caras. Olha o naipe da casa que a produção arrumou. Campainha, toque para chamar, grato. Não, toque para ligar a TV. Você não leu que é para tocar a campainha? Você é o Gabriel? Você que foi a besta que mandou o e-mail? Sim. Parabéns, você não tinha nada o que fazer, né? Não. Vamos começar, vamos começar. Tudo bem com a senhora, vovó? Eu tenho experiência própria desse quadro que sempre as avós são as mais legais. É verdade. Eu sei, eu falo toda semana por bola. A família está com o microfone já. Sempre. Desde o primeiro quarto. Ah, entendi. Então não é surpresa que a gente chegou. Eu achei que era para fazer surpresa que a gente chegou, mas está todo mundo microfonado já. Então não tem surpresa bosta nenhuma, entendeu? Como está próximo da hora do almoço, eu estou com fome. Lá vem. Nesse quadro nós temos um certo momento que a gente cozinha algo gostoso de maneira diferenciada. Vocês gostam de pastel? Não! Então vamos lá para o lado de fora, que eu sei que o pessoal já montou as coisas lá, que eu cozinharei um pastel gostoso para vocês. Certo? Vamos lá, vamos lá. É uma coisa que todo mundo pode fazer. Ferro de passar roupa em média custa aí uns 65 reais a cento e pouco. Só a grelha de ferro de passar. Não seria uma grelha. Vai virar uma fritadeira. Eu acho que tem um monte de buraco aqui. A hora que eu jogar o óleo vai dar uma cagada e já vai explodir. Vai dar um curto. É, vai explodir. Vai dar merda. Pior que o óleo vaza pela borda, não fica uma gota de óleo. Mano, vai estourar essa p***. É, eu também estou achando que vai explodir. Dá ligada como a produção me trouxe o pastel, tá ligado? É um risole? O que é isso aí? Vamos ver se vai fazer o barulhinho. Que nojo, velho. Nossa! Não está dando muito certo, viu? Acho que vai demorar muito tempo. Olha! Ah, está grelhado! Está indo. O bagulho parece uma pedra, velho. Dá uma ligada que está duro, meu. O cheiro está bem ruim. Onde vocês compraram isso aqui? Um pouquinho mais de óleo, que está com pouco. Nossa! O primeiro para a vovó é esse que o senhor quer? Um pequeninho. O menorzinho? Aqui para a vovó. Calma aí. Espera aí. Vocês estão falando tudo junto! Ai, que c***! Ah, que c***! Você está quebrando prata, cara? É para quebrar, mano. Pô, você está acabando com a minha casa, cara. Filha da c***! Ficou muito bom, velho. Muito bom. Nossa! Está bom, mãe. Achei que está grelhadinho, está bom. Está sequinho, está bom. Eu faço bem melhor. Tinha óleo para caramba, estava cru. Parecia bastel de cachorro atropelado. Eu fiquei mastigando a meia hora e não consegui nem engolir. Tão ruim que estava aqui. A vó está mastigando chiclete. Até agora. A vó está comendo lula crua. É, normalmente não está dando muito certo minhas comidas. Ah, vá! Pelo que eu ouvi falar, a senhora gosta muito de jardinagem, certo? Gosto. A gente sempre tem um jeito pânico de fazer as coisas. Então, a gente vai botar um monte de planta bonita. A gente vai fazer um canteiro muito bonito para a senhora. Ai, que boa! Adoro! Vamos lá para a frente? Vamos! Só cuidado aí porque pode pisar. Ó, vó. Então, abriremos um clarão ali. As meninas vão colocar as plantinhas para vocês lá. Atenção! Ai, meu Deus. Vou tampar o ouvido. Três, dois, um! Mano, vocês estão loucos! Mano, os caras... Pou terra em todo... Chuva de terra em todo mundo. Todo mundo ficou marrom depois da gravação. Eu esperava que seria tipo Al-Qaeda, sabe? Uma bomba mesmo. Nossa, o negócio foi super grande, né? Dá uma ligada que a vó tem terra na cabeça. Mano, vocês estão loucos! Estão com terra no cabelo, no bolso da blusa. Deu meio errado. Meio errado? Não é. As meninas vão lá colocar as plantinhas! É assim! Não é assim não, querido. Você está jogando terra no seu sapato, velho. Amiga, não! Deixa eu te ajudar. Deixa eu ajudar você. Não, eu não preciso de ajuda não. Precisa sim, ó. Ele ajuda aqui, ó. Amiga, não foi! Deixa a terra molhada, né? Aí você pega... Isso! Molha a terra aí pra gente plantar mandioca. Nossa, que engraçadão, hein? Tão bom assim. Você vê ali aquelas meninas super simpáticas e esbeltas com a mão na massa. Já passa um monte de coisa na cabeça. Plantar mandioca. Aí, aqui... E agora? Mais uma. Cadê? Vai, faz aí. Ai, minha! Nossa, eu ia pegar em mim, hein? Deixa eu jogar água na minha? Ai, meu Deus! Mata! Eu não vou mais você, amiga. Quase que acertou em mim de novo. Calma! Vó, queria saber a sua opinião sobre o seu novo jardim. Tá lindo! Tá super, é uma bosta! Vó, não precisa ser legal, ficou uma bosta. Temos a mesma esqueminha, boleto e família. Aquela coisa de pergunta, resposta. Vocês já viram já isso aqui? A traquitana. Vocês já imaginam que conforme vocês forem errando a pergunta, a pessoa que vocês representam vai indo pra frente. Até que vai chegar uma hora e raspar o cabelo máquina zero, uma faixa frontal. Vocês três vão responder as perguntas e a avó vai escolher as três pessoas que vão participar dessa prova. Alexandre! A Luara... A Luara... A Luara... E o Pedrinho. Glória pro senhor! A Luara! Eu amo a vó, velho! A senhora vai representar o Pedrinho. Que aí você representa a Luara e você representa o seu filho. Vixe! Vó, erra pra caramba, mesmo que você saiba, erra. É? É, eu vou começar por aqui, tá? Tá. Vó, de quanto em quanto tempo acontece o ano bissexto? Seis em seis, seis anos. Seis em seis anos, errada. A resposta certa seria quatro anos. Anda, Pedrinho! Agora para a Luara, quantas letras S tem a palavra esquistossomose? Vamos lá, tempo? Cinco! Caraca! Ai, glória a Deus! Acertou! Aeee! Glória a Deus! Que ave é o personagem pica-pau? Hum... Um pica-pau! Aeee! Vai, vó. Agora é a vó, vai. Como é chamada a comida italiana na Itália? Massa! Não, comida. Vai, Pedrinho! Mais um, hein, vó? Mais um, ele se ferra! Minha vó é tipo o Funny Cat dos anos 80. Vamos lá, você agora pela Luara. Gabriel, Gabriel, vai. De quanto em quanto tempo o cometa Halley passa perto da Terra? Mil quinhentos anos. Errado. A cada setenta e cinco anos... Anda, anda, anda! Anda, anda, anda! Anda, 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 lê! E ela até a peste, pô! Vai ficar uma bonita! Quantos quilômetros tem a fronteira entre Brasil e Chile? Vai! 320? Não! Eles não fazem fronteira! Anda, cabelera! Ae! Ae! A cara dele, meu irmão! Acerta, por favor! Pode ser agora, hein! Puxar bem a cadeira é pra rapar até o meio da cabeça. Deixa comigo que eu faço questão de puxar. Puxa boa, bora! Cuidado da tua vida, Pedro! Cala a boca! Quanto tempo durou a guerra dos cem anos? Cem anos! Não! Cento e dezesseis! Ae! 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 Agora você corta curtinho, fica bonitinho. Sabe tudo, vó. Ô, Pedrinho! Talvez ele não tenha gostado muito. Ainda tentei cortar um pouquinho e dar uma acertada, mas piorou. Quem aí de casa quiser ter essa alegria, essa felicidade, esses prêmios, em casa faz o quê? Mande um e-mail para esse e-mail que está aqui na sua tela. Obrigado, vó! Tchau, tchau!